Aqui a fita é o seguinte, que Deus abençoe o Rolento, entendeu? Ah, que legal, agora a gente vai descer? É? Gente, essa subida aí, ó, eu acho que deu pra ver nas filmagens, eu quase não subi, tá? Eu fiquei com o cu na mão, na H, pisando tudo, o X3 quase não teve força. Tô mentindo? Foi muito louco, foi muito louco. Meu, quase que não deu pro X3, entendeu? Um salve pra Alexandre, né? Porque ele segurou muito bem. O Rolento tocou muito o carrinho que tinha rolado lá pra baixo. Exatamente. Meu, foi punk, mas tipo, não foi punkzinho, foi punk demais o negócio. E se não segura já é, né? Se não segura já é, né? Eu dei zoom no meu celular, eu fiquei com dois. No Alexandre? Com dois, ó. E com o celular eu dei zoom, dá pra você, sei lá, fazer alguma coisa. Eu vou postar. Nossa, ficou pesado demais. Tô sentindo. Ó, ele tá com aquele UTV lá embaixo. Vamos ver o meu pai. Acho que é foda. Ué. Achei que ia ser uma subida punk. Ai, 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 nininho. Ai, nininho, caralho. Põe velocidade, põe velocidade, põe velocidade. Põe velocidade, você já tá sentindo, né? Os caras que andam de lado ali, ó. Não dá, velho. Não dá, velho, não dá, velho, não dá. Oi, vadinho, o que o carrinho tá fazendo? Ô, carrinho, solta. O carrinho, quase tombou, quase tombou, você viu? Mano, não vai lá pra fazer paredão. O pessoal pra fazer paredão não vai lá. Não vai lá pra fazer paredão não vai lá pra fazer paredão não vai lá. Acabou a brincadeira agora. Vamos lá, lente molhada, mas vamos reforçar. O Alê que desceu ali de ré é o mesmo que capotou no Puma, tá? Só pra recapitular. Só pra recapitular. Vou colocar o card do vídeo ali. E é isso aí. Ou melhor, esse mesmo TV que tava nessa subida aqui, quase capotou pra trás, é o mesmo que capotou no Morro do Puma, tá? Vou colocar o card do vídeo aqui pra vocês, fechou, galera? Vamos lá, vamos, de expedição. Oi, amor, vale a pena vir pra Bocaino? Boa, eu que te pergunto. Nossa, valeu, tô muito. É diferenciado, né? É diferenciado, todo mundo fala que aqui a expedição é top. Ainda mais com chuva, eu tô entendendo o porquê. Só tá no comecinho, deixa eu ver que horas são. 9h32 ainda. E já rolou tanta coisa. Pois é. Fichar até o fim do dia. Fichar até o fim do dia, se chinaria. Vou dar uma pausa aqui, vou limpar. Imagina o Arnaldinho subindo. Foi o China que subiu. Não, eu sei, mas... Ah, o Arnaldinho ria, meu. É só dar o pé embaixo e... Sim, mas imagina como ele ficou. Nossa, deve ter ficado com medo. É só dar o pé embaixo que eu... Bom, achei que a galera ia andar. Vamos ver se eu me enganei. Vamos ver se eu ia me enganar. Bom, já já voltamos. Acho que tem alguma coisa ali na frente. Quando ele para, assim, tem alguma coisa. Eu ainda estou indignado que o tempo inteiro eu fiquei pisando, pisar tudo. Tudo do tudo, velho. Com o carrinho aí, mano. A gente vê agora o Trail Active novamente, né? Para salvar nós. Agora a fita é a seguinte, ó. Se eu não cair no buraco, você tem que ir com tudo. Ah, tá. Quem foi? Claudio? Olha lá, ele está dando volta aqui lá. Ah, é o mineiro? Não acredito. É o mineiro dando trabalho. Olha quem que é aqui, gente. É o mineiro dando trabalho. Ah, não acredito nisso aqui. Não acredito nisso. É o mineiro. Só poderia ser, né? Só poderia ser o mineiro. Eu vou te falar. É o Roia. Aí, ó. Mineiro, bicho. Meu, não acredito. É o mineiro. O mineiro tem aquelas manias de acelerar toda hora, lembra? É o mineiro do médico, mete o pé de tudo. Aqui não lisa e não dá. Mal está do pneu dele, quem nem compra. O pneu dele é a gente do outro, vamos olhar. O pneu dele está liso. Já liso. Já liso. Mineiro, ajuda aí, mineiro. Pera aí, um para, um para. Dois, vai. Vem, 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 vem. Agora a parte é tudo. Está começando a torna. Já saiu, já saiu. Já saiu. Vamos ficar aqui, ó. Porque aqui eu tenho certeza que o carrinho não vai subir. Está ficando, está gravando. Que Deus nos ajude, que eu estou com medo desse. Meu Deus, como é que eu estou com medo desse aqui? Fica aí, Marcos. Você viu o tamanho? Você viu o tamanho? Sim. O pneu caiu ali, ó. Você viu o tamanho da ribanceira? Sim. O pneu caiu ali, ó. Aqui é meio dente, não sei. Mas é top. Aqui é a famosa H. Aqui é o que eu vou não. Aqui é o que eu vou continuar de H. Olha o intercooler. O intercooler já ligou aí, ele viu que ia precisar de motor. Aqui é H, modo esporte de condução, G-O. Aqui, tipo, tem tanto que dá que possível. Deu uma boiça de água. Oi? Deu uma boiça de água. Deu. Você já tinha usado essa luva de neve, não? Hã? Você já tinha usado essa luva de neve, não? Mano, essa que é top. Agora descer é descer na L, mano. Subir é subir na H e descer é descer na L. Pra evitar aqueles corretos. Sol parou, parou, ó. Deixa o seponinho aqui. Parou, então, pausou. Não, pera. Deixa o seponinho aqui. É incrível aqui o jeito que o carro escorrega, né? Drift Show! Deu passagem pro cara, velho. Viu, Neninho? Sem dificuldade, é só acelerar, não tem problema, não. Não? Não, pô, é só acelerar. Só acelerar, esfria o pé. Acelerar com vontade, mineiro, caralho. Você tá me dando trabalho, hein, velho. Jogou, hein? Acelera com vontade! Tá com 25% de bateria, desligou. A8 que tá afimando pra vocês. Acelera, João! Acelera! Não alivia o pé, não, vai! Acho que não... Acelera! Não alivia o pé! Ali embaixo, aí dá a implicação. É! Prolão Está gravado Veja se tem espaço Ué, está ficando gravado Acelera Foi legal essa O carrinho esquentou Mas não ferveu É isso aí Acelera 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 Puta que pariu Acelera Aí, só fazer isso Acelera 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 Viu? É a primeira vez que eu assisto, hein? Primeira vez e hoje tem jogo. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Bom trabalho.